Então, o Cinepatch apresenta vários filmes diferentes, né? É todo o grupo que busca filmes diferentes, filmes novos, para poder estar passando. E qual é essa temática de bens culturais? Ou quando tem algum evento, a gente busca um filme que está ali com aquela data, que tem a ver com a parada. Sim, sim. E o diferencial do cinema, do Cinepatch, não só nesse sentido, mas o que ele se diferencia dos outros filmes do circuito, vamos supor, comercial, que tem uma temática mais mercantilizada, né? Qual é o diferencial? São as temáticas ou o próprio contexto dos filmes, assim? Olha, na verdade, é todo conjunto. Porque, primeiro, nós somos um programa do governo, né? Sim. Nós somos bolsistas. Sim. E o nosso objetivo, um dos nossos objetivos no programa, é trazer informação para os alunos, trazer novidades, trazer certos conhecimentos para os alunos do curso, para eles se interagirem com, se interagirem, ficarem mais sempre dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Então, só que o nosso Cinepatch não é só focado para os alunos da conservação, mas também para outros alunos. Então, aí também entra a multidisciplinaridade do curso. Ah, interessante isso. E ele leva também esses conhecimentos para outros alunos, para que eles também tenham conhecimento da parte da conservação e da restauração, que é um tema muito importante que falta no ensino brasileiro. Claro. E quais filmes vocês já destacaram aqui nesse espaço? Além do de hoje, né? O que é o Feminize? Hoje são tantos. Quares. Antes mesmo de eu entrar no programa, já havia o Cinepatch. Ah, já havia? A gente faz, finalmente, o Cinepatch. É uma atividade de extensão que a gente está menina. Sim. É voltada, então, ao público em geral, que gostaria de participar. Então, dos filmes que tu falou, a gente tem o Violino Vermelho, Um Crime Nada Perfeito, O Doador de Memórias. Diversos filmes, né? Ligados à questão de memória, restauração, conservação, documentários também, do Leonardo da Vinci, A Restauração do Século. Diversos filmes, né? A gente tem passado aqui, Corações Sujos, Corações Sujos, Incógnito. Claro. E o Feminize de hoje com a Guarapires, que é um filme nacional? Sim. Qual a importância dessa temática sobre a questão da esquizofrenia, da questão psicológica? Sim, a gente tem a pensar nesse filme na questão que vai ter um encontro, né? Hoje, logo à noite, que é a questão da acessibilidade. E também a gente tem aqui a presença do aluno da enfermagem, né? Até porque esse mês é o mês da saúde mental e também eu acho muito importante ela ser passado. E eu fui, na realidade, a minha professora, ela me indicou que eu visse esse filme que estava passando antes no cinema. E aí ela indicou, falou que é bem relacionado ao meu TCC. Ah, que bacana! É, porque traz o animal, né? Uma terapia assistida por animais com esquizofrênicos. Então, eu achei muito importante eu vir aqui. Até então eu não conhecia. É a primeira vez que eu venho assistir. E a pet terapia, como a gente sabe, é uma modalidade da inclusão importante, né? Com certeza. E no caso, ela tenta trabalhar com os doentes mentais, né? Para que eles possam se acalmar, saber lidar com aquela doença. Sim, sim. Ter o contato todo com o animal. E aí eu quis vir assistir. Tá certo, então, gurias. Obrigado pela colaboração com o Instituto Cultural. E que mais um filme como esse, que é o Nise, interpretado pela grande Glória Pires, possa também ajudar os espectadores que vierem aqui esclarecer toda essa questão da área da psicologia e outras áreas da questão da conservação. Terapia ocupacional. Da questão da arte. Da arte em si. Até porque a gente acredita, enquanto mídia alternativa, que a arte, a cultura e tudo que seja relacionado também, além de não só apenas entreter, tem que trazer conhecimento e deve trazer conhecimento. Conhecimento, debate, né? Provocação. Obrigada, viu? A ti, Quindim Cultural, então, por comparecer aqui com a gente. Uma boa tarde. Obrigado.